Por 50 votos a zero, foi aprovado em segundo turno no plenário da Assembleia de Minas o projeto do governo que propõe reajuste salarial de 10,06% a todos os servidores. Também receberam parecer positivo as emendas que estabelecem aumento adicional de 14% para recompor perdas remuneratórias dos servidores da segurança pública e da saúde e de 33,24% dos professores, de forma que o salário da categoria alcance o piso nacional. Isso porque ao passar pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária os deputados apresentaram mais de 50 emendas ao projeto. De acordo com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a proposta enviada pelo governo somados à recomposição de 10,06% e as três parcelas anuais de abono-fardamento aos servidores ativos da segurança pública, já apresentariam impacto de aproximadamente 5 bilhões. Com a aprovação das emendas, o valor superará os 14 bilhões de reais, o que de acordo com o líder do governo na Assembleia é inviável. De ontem para hoje, foram apresentadas ao projeto mais de 50 emendas, sendo que as que foram contempladas no relatório trazem um impacto à folha do Estado de mais de 9 bilhões de reais, 9 bilhões de reais. A reflexão que trago às deputadas e aos deputados em especial no dia de hoje é que o Estado não tem como única obrigação sua, ou sua única obrigação, melhor dizendo, o pagamento de salário de servidores. Nós precisamos manter o Estado funcionando. Investimentos na saúde, investimentos na educação, investimentos em segurança, infraestrutura, tudo isso é fundamental para que todos os mineiros, servidores incluídos, tenham um Estado melhor a cada dia. Além do impacto ser impossível de ser absorvido pelo Estado, os 9 bilhões apresentados da noite de ontem para o dia de hoje, nós ainda estamos tratando de algo que é, infelizmente, ilegal. Em diversas ocasiões, o governador Romeu Zema afirmou que não iria sancionar uma proposta diferente da apresentada pelo governo, uma vez que qualquer reajuste acima de 10,06% para todos os servidores violaria a Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado. Mesmo assim, de acordo com os deputados, o próximo trabalho será direcionado à articulação da sanção do projeto ou até mesmo à derrubada de veto. Nós vamos trabalhar para que ela seja sancionada. E esse é um trabalho que nós vamos fazer logo em seguida à votação. na esperança de que não precisemos nos mobilizar para derrubar qualquer veto. Espero que o governo sancione, mas caso o governo não sancione e vete o projeto, ele volta para essa casa. E o nosso movimento será apenas um, a derrubada do veto em prol dos servidores e das servidoras. Obrigado. 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 Obrigado.